Cemitério Campo Santo Parque da Paz, Paraíba, Campina Grande. Aqui está sepultado uma pessoa que com certeza quer ver sempre e que sempre a gente vê, a gente com muita alegria, né? Porque trouxe muita alegria pra gente aí com seu humor. E a gente está falando aí do humorista Shaolin. Shaolin, que foi-se muito cedo, né? Através de um acidente automobilístico. Um lugar muito lindo, onde pode-se ver o pôr do sol. Que transmita muita luz que estão aqui nesse momento, que descansa em paz. Que onde vocês estiverem, transmita luz para os seus entes queridos. Então vamos aqui visitar o túmulo do Shaolin. Aqui está o túmulo do Shaolin, pessoal. Seu nome, Francisco José Nilton Veloso. Shaolin, pessoal, que se foi tão cedo, aos 44 anos de idade, né? Ele ficou muito tempo aí em coma, saiu do coma e ficou numa vida não muito agradável assim, né? Até falecer aos 44 anos. Faleceu em 14 de janeiro de 2016. Então seu verdadeiro nome era Francisco José Nilton Veloso. O grande e eterno, pra tudo sempre, com sua alegria, Shaolin. Que descansa em paz, Shaolin. Onde estiver, e com certeza, muitos que estão perto de você no céu, estão com muita alegria. Porque sempre trouxe muita alegria para o seu amor. O seu filho também deixou seu legado, né? Seu filho hoje também é humorista. Também faz imitação. Então fica aqui, pessoal. Nossa sincera homenagem a Francisco José Nilton Veloso Shaolin. Com suas imitações do Leonardo, de Joelma, trazia muita alegria em muitos momentos da televisão, ok? Então muito obrigado, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E se inscreva no canal.